Curtindo o nosso programa? Começando mais um Balada VIP pra você. E hoje a balada é VIP mesmo. Oito anos de colunismo social do meu amigo Fábio Soares, Fábio Soares VIP. Dá uma olhada no look que a AD preparou pra mim, ó, pra curtir essa balada VIP. Sapato, calça e camisa da coleção Outono Inverno. Linda, né? Gostou? Da AD, beijo Jana, beijo pras meninas da AD que sempre dão maior atenção pra gente. Vamos curtir nossa balada VIP? Muita gente bacana aí dentro. Vamos lá, acompanha aí como é que foi essa balada, eu tenho certeza. VIP! Ó, consegui falar com o cara aqui um pouquinho, que ele tá muito concorrido hoje. É, mas eu consegui puxar ele aqui pra falar comigo. Fabinho, eu queria te agradecer já, em nome de todos os artistas da região, toda essa moral que você dá pra gente aí, levantando a autoestima da galera, colocando todo mundo na mídia. Parabéns, cara, oito anos de colunismo social, não é fácil, né? Não é fácil, cara. As pessoas, às vezes, julgam o nosso trabalho sem saber como é a nossa rotina, sem saber como é o nosso trabalho em si, né? Mas é muita luta, é muita correria, é muita noite sem dormir. E, como eu te falei, eu não consigo ficar parado. E um dos meus papéis, nesse trabalho que eu desenvolvo com o colunismo social, é justamente fazer pessoas talentosas aparecerem mesmo. Pessoas, assim, profissionais que merecem destaque, merecem reconhecimento. Então, é um dos meus objetivos, né, com o meio da comunicação. Realmente, às vezes não basta ter só o talento, né? Às vezes precisa de uma oportunidade e esse é o papel do colunista social. Levar exatamente para a região inteira o talento, fazer despontar realmente. Exatamente, você falou uma coisa muito interessante. A questão da oportunidade. Então, eu sou um profissional que gosto de abrir as portas. Eu já tive um início também. Então, eu sei como o trabalho é árduo, entendeu? E eu gosto muito de fazer esse tipo de networking, né? Você abre as portas, a pessoa vai, mostra o trabalho e de repente, bum, a pessoa deslancha, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Sente parte do sucesso também. Cara, exatamente. Não tem assim, eu costumo dizer que não tem coisa melhor do que ver o sorriso de satisfação daquela pessoa que você ajudou de alguma forma. Às vezes, uma simples atitude, você faz a pessoa simplesmente ganhar o dia todo. E não tem pagamento melhor. Para mim, não tem. Não, não tem, não tem. Não só o dia, como vários projetos. E eu sei, eu tenho acompanhado todos os seus projetos aqui também. Muito obrigado por receber a gente aqui. Parabéns mais uma vez. Ó, e você, ligadinho aí. Daqui a pouquinho eu vou falar com a Thaisa. Vou falar com a Thaisa da Duo Comunicação. E ela vai passar para vocês aí os contatos do Fábio, para que você comece a seguir esse cara que vale muito a pena. Sabe por quê? Fábio Soares VIP. Isso. Agora você está na mistura VIP. Mais um ingrediente da nossa mistura. Beleza? Obrigado, Fabinho. Valeu. Obrigado você, cara. Obrigado você. Ó, estou aqui com a Thaisa Costa, da Duo Comunicação. A Thaisa é assessora do Fábio. Ela agencia a carreira do Fábio, né? Como colunista. Dá muito trabalho o Fabinho, não? Ou ele é um cara tranquilo? Não, ele é um cara tranquilo. Tem bastante trabalho de rotina mesmo. Mas lidar com ele é a coisa mais fácil do mundo. Faz o seguinte. Passa para a gente aqui. Eu já sigo o Fabinho em todas as redes sociais e tudo. Você sabe disso. Passa para a galera que está assistindo aí a nossa mistura VIP. Os contatos para que possa acompanhar um pouquinho da carreira do Fábio também. Passa, passa sim. A marca do Fábio é Fabio Soares VIP. Então, tanto o Instagram quanto o Facebook, a página do Facebook é exatamente isso. O Fabio Soares VIP, a roupa Fabio Soares VIP. E quem quiser entrar em contato para o trabalho, pode ser pelo WhatsApp ou pelo telefone que é 24DDD-999064010. E o e-mail que é contato.com.br. Ok. Aí, já estou precisando de uma agenciadora na minha carreira. Vou falar aqui com a Thaísa depois ali, depois das câmeras ali. Obrigado, Thaísa. Obrigado a você. Valeu. Dizem que a música é 50% da festa. Eu acho até que é mais. Estou aqui com o Guto Silva, DJ fera da nossa região. Guto, já conhece o Fabinho há muitos anos, né, cara? Um excelente trabalho, uma carreira bacana, bonita, pautada na credibilidade. Muita coisa boa ainda vem por aí. Pode esperar do Fabinho, né? Sim. O Fábio é meu amigo de faculdade. Se formou comigo. Acompanho desde os primeiros passos da carreira do Fábio. E hoje, para mim, é um prazer estar aqui podendo compartilhar esse momento com ele. Podendo ajudar ele de alguma forma. de fazer o evento dele cada dia melhor. E ele é sempre muito dedicado. Você acompanha a carreira dele também. Cada ano é uma surpresa. E vem surpresa por aí hoje. Pode ter certeza que vem. Então, a cada ano que passa, ele se prepara. Ele faz uma coisa melhor. E ele nunca está satisfeito com o resultado que ele tem. Ele sempre quer mais. Valeu, moleque. Obrigado. A gente volta para falar com o Guto num outro episódio aí do nosso programa. Continue acompanhando aí. Fábio Soares, VIP. Oito anos de colunismo social. É só o começo. Ó, estou aqui agora com essas duas feras aqui. Sandro Henrique, meu amigo já há muitos anos. O assessor de eventos mais badalado da região. Né? Sucesso. E com o Thaí, você já conhece. O programa dele acabou de passar. Estou criando um slogan aí. Tag no Leonardo coladinho com o Thaí. Aguarde, aguarde. Espera aí. Fica de skit, hein? Fica aí, fica aí. Sandro, trabalho do Fabinho, você já conhece. A importância do colunista social no meio de eventos que a gente vive. É fundamental, é indiscutível, né? Sem dúvida. O trabalho do colunista, hoje das blogueiras, é fundamental em qualquer divulgação. Seja de um produto, seja de uma marca, seja de um evento. É fundamental. No caso do Fábio, que escreve para mais de cinco órgãos de imprensa, isso é fundamental. Entre redes sociais, isso ajuda bastante. Claro, com certeza. O Fabinho é fera, dá conta do recado. Seguinte, não vou falar do Fabinho, não. Porque várias pessoas já falaram do Fabinho. Eu quero falar com ele, porque eu falei que ia levar ele no meu programa. Então, nas próximas semanas, você vai dar aquela exclusiva para mim, aquela entrevista exclusiva para mim? Já vai usar meu corpo, é isso mesmo? Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu tinha alguma compra, munição. Falei, ele vai usar meu corpo aí. Olha, eu quero saber. Enquanto já apareci no seu programa várias vezes, agora é a vez de você aparecer na nossa mistura VIP. Eu acabei de comentar aqui nos bastidores, é muito engraçado a gente dar entrevista. É muito diferente. E quero parabenizar a estreia do programa de vocês. Assisto, obviamente, logo após o meu. E estou gostando muito, estou gostando muito daquele passeio que vocês estavam fazendo em Penedo, naqueles quadricipos. No quadricipo. Eu falei, gente, não me levou para o meu cabelo ventado, aquilo ali. Nossa, você é ruim, técnico. Poderia ter me levado para dar um passeio na em Penedo. Imagina, um e-sharp. Tipo assim, Penelope Charmosa, lembra? Você não pode perder o programa que esse cara vai aparecer. Porque ele deu só uma palinha aqui de como que vai ser a nossa conversa. Guarda as novidades aí para você falar do nosso programa. Guarda o carinho. Obrigado por participar com a gente aqui. Foi um prazer enorme. Gostei da brincadeira. Eu gosto das suas brincadeiras, sabe disso. Sandro, obrigado por ter participado com a gente aqui. Vamos continuar curtindo. Oito anos de colunismo social do nosso amigo Fábio Soares. Fábio Soares VIP. Mais um ingrediente na nossa mistura. Valeu. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma mistura VIP aqui na Band. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aí nesse sabadão. É hora do beijo. É a hora que eu mais gosto do programa. Queria mandar um beijo para o senhor Augusto. É Augusto, né? O pai do Big. Beijo para o senhor, seu Augusto. Obrigado pela audiência. Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Para de reclamar comigo que eu não mando beijo. Beijo para o Aloysio, que fez aniversário semana passada, dia 11, né? Aloysio, padrasto do B13, nosso brother aqui. Beijo para a Valquíria, que fez aniversário essa semana. Para a Arielle, para a maquiadora Arielle, um excelente profissional. Para a Ariana, irmã dela. E para a dona Jô. Dona Jô. Beijo. Obrigado por ter colocado essas duas meninas fantásticas no mundo. Muito obrigado mesmo. Beijo para vocês aí, para toda a família. Tem mais beijo. Deixa eu conferir aqui na minha colinha. Ah, beijo para a Larissa. Beijo para a Larissa, que eu vou fazer o 15 anos dela aí no dia 20. Beijão, querida. Tenho certeza que sua festa vai ser um sucesso do jeito que você merece. Beijo para a Maria Clara, meu amorzinho. Maria Clara fazendo um aninho aí na terça-feira. Beijo para a Isabela, irmã da Helena. Tá bom? Que acompanha a gente aí. Beijo para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Um ótimo domingo de Páscoa. Que seja um feriado abençoado para todos vocês aí. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima mistura. Beijo. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.